Uniodonto, acesse uniodonto.poa.br e sorria pra vida. Uniodonto traz o repórter do bem. Fala, Tiago Boffi, bom dia. Bom dia, Macedo, bom dia a todos os ouvintes. Tô, Macedo, aqui na região metropolitana, quase o Vale dos Sinos, município que acho que tu conhece, Esteio. A gente tá aqui pra contar uma história que tem a ver com... É uma opinião que vale muito, Macedo, a tua opinião tem força, então eu concordo. Concordo contigo, a gente vai alçar lá, Esteio, ao principal município do estado. Os outros têm a sua importância um pouquinho atrás. Hoje, Macedo, 11 de agosto, é o dia nacional da televisão. Tem uma combinação perfeita na TV, que é sucesso. Criança e TV, uma dupla que sempre encanta. E a nossa história hoje, Macedo, aqui em Esteio, tem ambos. A Manuela Godói Cunha, ela tem 10 anos de idade. Ela recebeu uma tarefa da escola, a Escola Vila Olímpica, no bairro de mesmo nome, onde nós estamos agora aqui em Esteio. Criar algo a partir de material reciclável. Como a Manu acompanha muito televisão, rádio, gosta de se informar, o que ela fez? Ela recortou um material, uma caixa de papelão, como se fosse a moldura de uma televisão, usou mapas da biblioteca da escola pra fazer a previsão do tempo, e atualizou até, Macedo, o placar da vacinação aqui em Esteio, onde ela vive e estuda. Assim, Macedo, nasceu o IM, Informativo da Manu. Manu tá aqui do meu lado. Me diz, Manu, por que criar um telejornal? Tu queria levar informação pras pessoas, é isso? Muito bom dia. Bom dia, sim. Eu queria fazer o que eu gosto de assistir. O que tu gosta de assistir, pegar e levar. Vou pedir só pra tu falar um pouquinho mais alto, porque a gente tá de máscara, né, nós dois. Levar pras pessoas o que tu gosta de assistir, é isso? Sim. Como é que tu fez a previsão do tempo? Eu pesquisei como é que estaria a previsão nos próximos dias. E aí tu falou de vários municípios, é isso? Sim, nos municípios que sempre falam, normalmente. Se eu te perguntar como é que tá a previsão do tempo em Uruguaiana agora? Aí eu não sei, eu tenho que pesquisar. Tem um nome, né, tu não ia pedir pro Cléo Kuhn? Fala pro Cléo pesquisar lá. Pesquisa pra mim. Pesquisa pra mim. Sim, tá bom o tempo por lá, só tá friozinho. Tá bom, só tá friozinho por lá. Tu também, Manu, aprendeu nessa atividade, porque a ideia inicial era criar algo a partir de material reciclável. Tu fez alguns brinquedos, né? Eu tô vendo ali que tem uma folha, e aí parece um jogo de damas, é isso? É um jogo da velha. Ah, é o jogo da velha. Ah, perdão. E como é que foi aprender a fazer brinquedos a partir de material reciclável? Foi muito legal. Tu gosta muito de ler? Muito. Tu tá lendo algum livro agora? Sim, O Lado Mais Sombrio. Qual é O Lado Mais Sombrio? Conta a história da tataraneta da Alice. Sabe, Macedo, que a gente tá na biblioteca da escola aqui, e os professores estão falando que a Manu lê, em média, cinco livros por semana. Nossa. Tem uma influência? Cinco por semana. Olha só, a minha mamãe lá em Viamão, Dona Maria Mengboff, costuma ler um livro por semana, e é o meu orgulho. Eu imagino, Macedo, pra Tatiane Godói Cunha, mãe da Manu, o orgulho que é ver um trabalho como esse da filha, e a influência de ela ler tanto tem a ver com vocês em casa, é isso? Bom dia. Bom dia. Sim, tem. Ela, o irmão, é um grande incentivador da leitura. Eu também gosto de ler, e aqui na escola também, né? Os professores, a velhinha, sempre estimulam bem a leitura pra ela. E o orgulho de ver um trabalho assim da filha, que, no fim, ela quer conscientizar, levar pra outras pessoas, né? O que ela tá aprendendo aqui na escola. Por isso ela criou um telejornal. Sim. Foi realmente o trabalho da escola e surgiu dela, esse, né, de fazer tudo, apresentar, enfim, né? E pra ela é uma, não digo só uma diversão, mas ela aprende mais brincando também, pelo fator da idade dela. Tem um lugar no nosso carro ali. Eu vou pedir pro Vanilson Duarte, nosso motorista, a gente já levar ela direto pra RBS TV. Pode ser também. Olha aí, Macedo, tá nascendo uma apresentadora aqui em Esteio. Pra gente finalizar, Macedo, quero dizer que a escola, que eu tava conversando há pouco com o diretor, o Gustavo Eli, a escola já tem um trabalho de reaproveitar os materiais e incentivar as pessoas a, por exemplo, não jogarem sofá, móveis velhos, porque é uma região aqui no bairro que acaba alagando bastante. Carla Simone Gomes é a professora, Macedo, que estava estagiando na época na turma da professora Zilda Tassinari, e ela que passou essa iniciativa pras crianças. Resumidamente, professora, a ideia era linkar a algo que eles têm feito muito na pandemia, assistir TV, rádio com material reciclável. Essa era a ideia? Bom dia. Bom dia, correto, porque, como eu te falei, né, eles não têm muito acesso à internet, quase fica meio difícil pra eles, embora a escola disponibilize internet e tudo mais, mas eles não conseguem estar no horário aqui. Aí, o que a gente tentou trabalhar? Com televisão, escutando rádio, que foi trabalhado sobre o meio ambiente, né, e a previsão do tempo ali, tudo como, foi tudo linkado. A menina que desenhava em português, né, e eu acho que assim eles tinham um aprendizado maior, porque eles estavam assistindo aquilo ali, e também pra criar, né, fazer um trabalho ali, criar uma atividade só com materiais reciclados. Ficou feliz quando viu o resultado? Sim, muito feliz. É orgulho, né? Orgulho, Macedo. A nossa apresentadora está aqui, abraçada na mãe agora, a Manu e a Tatiane, está ali com a sua televisão. Televisão de moldura preta, lembrando mesmo como são as televisões de LCD, ela é bem fininha, como uma TV atual, e vai apresentar o IEM, informativo da Manu. Manu, pra gente terminar aqui, qual vai ser a principal notícia que tu vai dar agora? Notícia boa tem que ser, né, vacinação 100%, alguma coisa do tipo, e manda um beijo pra todo mundo agora pra terminar. Beijo. Beijo, Macedo. Beijo. É o que diz a Manu, a dona do IEM, informativo da Manu. Olha, ô Tiago, é o seguinte, né, um certo apresentador que eu conheço, nascido em Esteio, começou assim, viu, fazendo telejornal na sala de aula, na época, usando uma novidade tecnológica que apareceu pra gente, que era o retroprojetor. Retroprojetor que projetava as imagens na tela, que a gente colocava lá, uma tela branca, e as notícias que eram apresentadas em forma de jornal. Então, é brincando, brincando, que a gente começa, viu? Deixa eu te dar uma ideia aqui, Manu. O Macedo, eu acho que ele vai levar ainda uns 15 anos pra se aposentar, tá? 15, 20 anos. Tu vai estar ali com 20 e poucos anos, vai estar saindo da faculdade. Quer assumir o lugar dele lá no Gaúcha hoje? Pode ser. Pode ser, Macedo. Tá combinado, tá? Já fechei tudo. Vou guardar pra ela o lugar aqui. Tá combinado aqui, tá? Eu já vou trazer a... Já vou pegar com a mãe os documentos e levar pro nosso RH. De Steense pra Steense. Tá bom, Tiago? É isso aí. Beleza? Ficou tudo em casa. Valeu, Macedo. Valeu.